Eu passei na sua terra, já era de madrugada As luzes da sua rua estavam quase apagadas Fiquei horas recordando o nosso tempo passado Do tempo do nosso amor, que se acabou tudo em nada A sua casinha triste estava toda fechada E do varal no altoeste, com as roupas penduradas Conheci o meio dela, sua luz amarela Aumentou minha saudade e na vida amargura O tempo que nós se amava, nos ritmos a caminhar Chegava na sua casa, fez no centro avançar Você de casaco preto, tinha todo namorado A limpa de se abraçar, sem que ninguém me ensinar Mas no mundo tudo passa, a sorte é predestinar Você de casaco preto, tinha todo namorado 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 Amém.